Fotografia como uma forma de terapia. E aí galera que acompanha o meu canal, sejam muito bem-vindos. Esse tema foi um tema que eu já vinha pensando em falar há muito tempo aqui no canal, só que eu precisava ter um pouco mais de, não vou dizer autoridade, mas um pouco mais de segurança para falar sobre isso. Quando eu comecei a pensar que a fotografia era algo que beneficiava não só o meu bolso, de conseguir uma renda extra e tal, realizações e por aí vai, mas também que ela começou a mexer com a minha saúde mental, minha saúde física. Quando que eu comecei a prestar atenção nisso? Quando eu comecei a estudar fotografia lá em 2017, mais ou menos, eu pegava a câmera para sair para a rua, para fotografar, para fazer foto de rua, fazer foto das pessoas, às vezes visitava alguns eventos aqui na minha cidade, visitava alguns pontos turísticos aqui da minha cidade com a câmera na mão, e eu comecei a perceber que isso me fazia muito bem. Teve várias situações em que eu saía meio mal-humorado ou com dor de cabeça, saía um pouco estressado de casa, e eu percebi que quando eu voltava com o cartão de memória cheio de fotos, eu voltava muito mais revigorado, mais feliz, mais animado, sabe? E eu comecei a prestar atenção nisso, falei, cara, eu acho que a fotografia está fazendo isso comigo, de eu estar mais assim, sabe? Porque chega uma idade na nossa vida que a gente vai meio que... Tipo assim, futebol eu não jogo mais, então era algo que eu gostava muito de fazer. Parei com futebol há muito tempo, já não tinha mais aquela recriação. Bar, show, essas coisas eu nunca fui de ir. Então a gente foi ficando muito recluso, muito internet, muito redes sociais e tal. E eu comecei a perceber que eu estava ficando cada vez mais recluso, muito atrás de vídeo, YouTube, ficava muito preso dentro de casa. E quando eu comecei a estudar fotografia, eu precisava treinar o que eu aprendia, o que eu lia, o que eu assistia. Precisava treinar. Então eu fazia caminhada, saía para a rua, levava minha filha, né? E toda vez que eu saía era aquela festa. E eu percebi que a fotografia começou a me fazer muito bem, não só na questão financeira, mas na questão de saúde mesmo, de intelecto. Eu comecei a ler mais, comecei a ir na biblioteca, pegar livros para ler. Comecei a aumentar o meu networking, que fala, né? Que é aquela rede de contatos. Comecei a aumentar muito a minha rede de contatos. Comecei a fazer amizade com pessoas que talvez eu não faria. Comecei a conhecer lugares e pessoas que provavelmente eu não iria conhecer, não iria se não fosse por causa da fotografia. Então assim, a fotografia começou a ser uma espécie de desculpa para toda essa construção de relacionamento, essa melhora no intelecto, melhora na leitura, se manter informado. Depois que eu comecei a gerar conteúdo para Adobe Stock, que eu virei colaborador da Adobe Stock, já tem acho que uns dois anos mais ou menos, eu comecei a ler notícias, comecei a me preocupar mais em estar inteirado dos assuntos, comecei a me interessar mais pelas coisas. E se você está pensando em virar um fotógrafo aí, seja por hobby ou profissional, tem um link para um curso chamado Fotógrafo Sem Segredo. Comprando esse curso, você vai ajudar muito o canal. E se você está preocupado aí, ah, mas eu não vou comprar não, porque eu só fotografo com celular, lá você também vai aprender a fotografar bem com celular, para depois, no futuro, você poder migrar para a sua câmera. E comprando esse curso, você vai ajudar muito o canal. Pode ter certeza que você vai ajudar muito o canal, tá? Já tem vários inscritos aí que compraram o curso, mandaram um recado para mim lá no Instagram, falou, cara, comprei o curso lá, ó, muito obrigado, valeu pela ajuda, tá bom? Porque comprando você automaticamente está ajudando o canal. Você que já sabe fotografar, dá o curso de presente para alguém. Provavelmente você conhece alguma pessoa que está precisando sair de casa, uma pessoa que está aí, ó, triste, está lá, recluso. A fotografia pode ser uma ótima desculpa para essa pessoa dar um clique e voltar aí a viver, voltar a sair, voltar a se divertir com a câmera na mão. Então, galera, eu tenho percebido que a fotografia, ela tem sim esse fator de te animar, sabe? De te tornar... Eu acho que depois dos 30 e poucos anos ali, além do trabalho, a gente sempre quer ter alguma coisa a mais. A gente quer se sentir útil de alguma forma, de alguma maneira. E a fotografia, ela tem essa capacidade. Às vezes você fotografa um problema da sua rua, às vezes você faz uma fotografia de aniversário aí para algum amigo, para algum parente, você faz algum trabalho voluntário, né? Então, assim, tem muito... Tem muitas maneiras de você poder melhorar a sua vida usando também a fotografia como essa forma de se sentir útil e de sair para o mundo, né? Eu conheço alguns amigos aqui que eu tive a oportunidade de trabalhar junto lá no meu antigo trabalho, eu era frentista de posto de gasolina e lá tinha um amigo meu chamado Walter e ele gostava muito de fotografar com o celular e ele via muito eu com a câmera e tal, a gente começou a conversar bastante e ele acabou comprando a sua primeira câmera, né? Comprou um Manicom Coolpix. E aí, depois disso, cara, ele simplesmente mergulhou no mundo da fotografia, onde ele vai e leva a câmera, sabe? Aprendeu a fotografar, aprendeu a manusear bem a câmera, né? Fotografou várias coisas já e direto ele manda fotos para mim lá no Instagram e é um cara, assim, que ama a fotografia, aprendeu a amar e falou que isso aí e fez muito bem para ele. Então, fica aí a dica que a fotografia realmente é algo transformável. Eu escrevi um artigo no meu blog, está aqui na descrição também, é só clicar no link para você conhecer, falando um pouco mais, assim, extensamente sobre esse assunto. Então, vai ficar aí o link na descrição se você quiser conhecer, né? Para ver lá e dar a sua contribuição, escrever lá um comentário, alguma coisa, tá? Vai ficar aí o link na descrição também do meu blog para você poder ler um pouquinho mais sobre esse assunto, onde eu entro um pouquinho mais dentro desse tema de fotografia, tá? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo e tchau.